Olá pessoal, estamos aqui na igreja dos franciscanos aqui em Juazeiro do Norte e eu vou mostrar para vocês pessoal uma lojinha que poucas pessoas conhecem aqui no franciscano que é a lojinha de São Francisco, que vende também artigos religiosos e muitas utilidades de lembrancinhas também então eu vou até lá e mostrar para vocês também essa opção bacana para você adquirir suas lembrancinhas aqui em Juazeiro aqui na igreja dos franciscanos, então bora para o vídeo estamos aqui pessoal já indo em direção a lojinha em frente à linda igreja dos franciscanos como também tem pessoas visitando a igreja pessoal, olha só acabou de chegar um topic ali de pessoas que visitam a nossa cidade de Juazeiro visitar aqui essa linda igreja e a lojinha pessoal que eu falei fica bem aqui nessa localidade a gente vai até lá e mostrar para vocês aqui na lojinha São Francisco fica nessa linda igreja pessoal eu considero uma das mais bonitas aqui de Juazeiro uma belíssima arquitetura aqui e vamos aqui em direção a lojinha de São Francisco que fica aqui nessa localidade e poucas pessoas visitam Juazeiro e também essa localidade da igreja e não conhece essa lojinha e logo aqui em frente tem aqui a plaquinha lojinha São Francisco de artigos religiosos e vamos mostrar para vocês nessa outra opção aqui para você adquirir sua lembrancinha aqui em Juazeiro olha só que legal tem muita variedade né muito bacana mesmo aqui tem artigos grandes né vários santos como também tem menores e vamos mostrando para vocês aqui né com detalhes dessa localização como aqui embaixo como aqui embaixo tem diversas pecinhas textos orações né e aqui na igreja dos franciscanos pessoal muito bonito aqui olha só que bacana e vamos mostrando para vocês aqui né com vários textos várias cores tem essa bem colorida olha como é bonito bem bacana mesmo e também pingentes olha com detalhes agora acompanhando e mostrando aqui para vocês pessoal muito bacana com detalhes tem vários santos aqui também nessa parte como também nessa esse armário tem diversos santos tá de quanto essa daqui maiorzinha é de santos 50 né é PVC emborrachado né aí pessoal muito bacana aí esses tamanhos médios assim ó mais ou menos assim 20 de 12 então pessoal tem de 20 de 12 tem vários santos né várias opções aí tudo é de borracha também né olha só de borracha e também diversas orações também né aqui olha só que bacana é 7 reais aqui as orações de 7 de 4 e de 8 de 7 de 4 e de 8 ó muita variedade pessoal aqui nessa lojinha dos franciscanos né tem essa aqui ó de 20 centímetros né muito bacana né tem aqui diversas orações também olha só que bacana aqui pessoal nos franciscanos né aqui em cima também tem aqui na Romaria né aqui também fica assim bem movimentado vários romeiros e turistas né vim aqui conhecer a lojinha a localidade lojinha de São Francisco aqui na igreja dos franciscanos pessoal aí você né que é pra sua lembrancinha também tem essa localidade aqui do lado da igreja dos franciscanos franciscanos muito bacana aqui a gente mostra com detalhes né aqui ó os textos e os cordões também esse texto aqui colorido é quanto ó isso é um texto missionário missionário né cada flor desse daí representa um continente cada flor representa um continente né muito bacana 18 reais a gente vai mostrando pessoal aqui a lojinha de São Francisco aqui do lado da igreja dos franciscanos aqui em Juazeiro do Norte pessoal muito bacana Santo Antônio né pessoal 120 olha Santo Antônio 120 reais muito bacana e a gente nem precisa mostrar aqui pra vocês com detalhes essa outra lojinha e vamos agora né pessoal visitar aqui a igreja dos franciscanos já estamos aqui no lado né entrando aqui já nessa linda igreja e a lojinha fica bem aqui pessoal olha só a localização nessa parte aqui e vamos agora até o altar da igreja dos franciscanos né mostrar aqui pra vocês muito bacana tem várias pessoas aqui né visitando a igreja essa belíssima arquitetura dessa igreja de São Francisco muito bonita aqui essa igreja olha só que bacana né muito bonito igreja belíssima né pessoal aqui com também aqui na parte de trás né a igreja tem essa arquitetura incrível né olha só aqui na cúpula central bem detalhada né vamos até agora aquela parte né e da lateral da igreja mostrando aqui pra vocês toda essa arquitetura né muito bonito aqui a localidade onde tem os banheiros mais a frente essa parte aqui de confessionário muito bacana e vamos mostrando né pessoal pra vocês aqui essa parte aqui da igreja tem algumas pessoas visitando né aqui a igreja essa linda igreja faz eu me lembro quando eu fui lá atrás de um treino eu tava ali a fonte né pessoal mostrar pra vocês o senhor tem uns bebedouros né pessoal pra quem quer se refrescar né essa parte os banheiros e vamos aqui até a fonte a gruta né no caso muito bonito muito bonito local bem visitado né quem visitar a igreja de São Francisco sempre vem essa localidade né pessoal é alguns santos né aqui já muito bonito aqui olha só muita gente amarra também as fitinhas né pessoal aqui em vários locais de Juazeiro né em devoção aqui da visita é sempre tradicional amarrar essas fitinhas de lembrança né que visitou aqui a cidade abençoada de Juazeiro em vários locais tem essas fitinhas amarradas tem aqui os monumentos né nessas localidades aqui é São Paulo São Paulo aqui é São Pedro né pensando lá também em São Paulo e São Pedro e aqui é bonito demais quando sai essa florzinha no chão né pra tirar foto também fica bem bacana nessa parte né da igreja é muito bonita né pessoal e aqui também outro monumento que é São João que é a estátua de São João né e a gente aqui visitou né pessoal aqui mostrando pra vocês a lojinha aqui dos franciscanos e artigos religiosos aqui nessa localidade que poucas pessoas conheciam né pessoal mas tem algumas que já conhecem aqui estamos na semana do Padre Cícero né que alguns visitantes vêm visitar a terra abençoada de Juazeiro de Juazeiro vamos até aqui mostrar pra vocês né aqui a movimentação dos pontos turísticos de Juazeiro nessa semana né tem aqui a parte de cima também que é bem bonito tem um acesso que leva até lá que é bem bacana também e também tem um passeio das almas né pessoal que muitas pessoas costumam passear nesse corredor aqui em cima na passarela né que é aberto também pra visitação durante a semana também só subir por aqui ó aí você faz aqui o arrodeio né tem uma visão bem bonita de cima aqui que vale a pena você fazer esse passeio é conhecido como passeio das almas né e aqui né a gente está nessa parte aqui da entrada dessa linda igreja né pessoal igreja dos franciscanos então é isso pessoal eu mostrei aqui pra vocês nessa tradicional lojinha dos franciscanos que é a lojinha São Francisco que vem de artigos religiosos e lembrancinhas né muitas pessoas não conheciam ainda e mostrando também aqui um pouco dessa linda igreja dos franciscanos tem essa arquitetura belíssima né muito bonito mesmo e também tem alguns visitantes visitando aqui nossa cidade nessa semana do Padre Cícero então se você gostou deixa aquele like inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau um abraço a todos